Cremosa, espia, dá uma olhadinha. O cheiro de paçoca já tá no ar aqui no estúdio. Eu não conheço um ser humano que não gosta de paçoca, só que essa é completamente diferente. Ela é cremosa, tá bom pra você? Quem vai ensinar pra gente é a Claudineia Peixoto, chefe de cozinha. Tudo bem? Que saudade de você. É sempre um prazer. E eu sei que ela faz receitas deliciosas, então é um prazer dobrado, tá? De receber aqui. Vem cá, deixa eu só lavar as mãos, que eu fiquei andando pra lá e pra cá, vai que você precisa da minha ajuda um pouquinho, aí eu já te ajudo um pouquinho aqui. A receita é muito simples, eu tinha falado no começo do programa. Ela demora um pouquinho pra dar o ponto. Tá. Mas assim, a finalização dela é rapidinho. Mas quando você fala demora, demora quanto? É o tempo de apurar mesmo. É? Então tá bom, então não é tão, né? Ah, depende do fogão pra fogão. É sossegado. Então eu vou passar aqui os ingredientes pra vocês dessa paçoquinha cremosa, que eu vou ter o prazer de degustar aqui nessa manhã. Vamos lá. Vocês vão precisar de 4 xícaras de chá de amendoim torrado e moído. Vou repetir. 4 xícaras de chá de amendoim torrado e moído. Depois. Uma colher de sopa de manteiga. Uma colher de sopa de manteiga. Depois vem uma xícara e meia de chá de leite. Uma xícara e meia de chá de leite. Uma lata de leite condensado. Uma lata de leite condensado. E aí pra fechar, uma lata de creme de leite com soro. Uma lata de creme de leite com soro. Se você perder alguma informação, daqui a pouquinho já vai estar atualizado no YouTube lá pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Muito simples, muito fácil. Nós vamos colocar no fogo o leite. O leitinho. Aí vai me dando aqui que eu já vou tirando pra gente. O leite condensado. Ai, que delícia. Você sempre deixa o finzinho pra... Olha, meu marido briga um pouco. Porque ele fala, esses pão duro que vocês têm aí, acaba não ficando essa coisa. Não, e fizeram essas pazinhas assim de silicone que tira tudo, perde a graça. É, o famoso pão duro, não sobra nada, né? Mas tudo bem. Quando dá tempo, ele fala, deixa um restinho. Aqui, o leite condensado, o leite de vaca e a manteiga. E a manteiga. Fogo. Vocês viram que simples. Ela só colocou esses três ingredientes pra gente já fazer a primeira parte aqui. Esse fogo sempre demora um pouquinho. Peraí, vamos lá. Solta, vê se vai. Ah, ele não tá. É sempre assim comigo. Vamos lá, peraí. Ó. Aqui a reza bava funciona, tá? Aí. Foi, maravilha. Então aqui, ela vai desmanchar, deixar ferver. Tá. Esse leite condensado com a macarina e o leite vai ferver, apurar. Tá. Então esse é o período que você falou que demora um pouquinho. Isso que demora, vai muito do tempo do fogão. Tem que ficar olhando que a hora que começa a apurar, ele começa a grudar. Tá. É como se fosse quase um brigadeiro branco. Então tem que mexer o tempo inteiro. Só que ele fica mais mole. Deixa eu aproveitar então, enquanto vai apurando, avisar a turma de casa pra vocês adicionarem no Instagram, o arroba Revista da Cidade. Em Instagram e no Twitter, tá? Desse jeito mesmo. Arroba Revista da Cidade. Lá tem informações do que vai ter no programa, as receitas deliciosas. Ah, então vai lá e segue a gente no Instagram e também no Twitter, que é muito legal. Arroba Revista da Cidade. E tem o Facebook também, o perfil que sempre atualiza. Exato. E pra quem tá assustado, trocou de canal, ai, cadê a Regiane? A Regiane tá gripada, mas amanhã ela já tá aqui, tá? Se Deus quiser, se ela tiver melhor, ela já tá aqui. E um beijão pra ela que já deve estar assistindo. E essa gripe pegou todo mundo, né? Nossa, todo mundo. Nossa. Mesmo com a injeção, né? Com a vacina, todo mundo ficou gripado. Impressionante. O pessoal não aguenta. Você sabe que eu tomo muito vitamina C, isso dá uma segurada. Dá uma segurada, né? Senão o corpo fica... Eu semana passada também derrubei, tomei a fônica ainda, mas... Não, porque de dia faz um tempo, a noite faz outro e aí... Não, você sai arrasalhada, você sai fresquinha, chega lá fora, aquela garoa gelada nas costas, né? Não adianta. E sem falar que a alimentação aqui de São Paulo, todo mundo na correria, a gente acaba se alimentando mal, a imunidade vai pro chão e a gripe nascer. Mas vai passar, essa epidemia vai passar. Ah, sim, já passou. Você sabe que agora nesse período, falar de coisa boa, porque esse período é festa junina, né? Sim, é muito bom. É muito gostoso. Se eu quiser ter essa ideia, pra vender de repente, eu vou ter um bom rendimento? Sim, porque ela rende. A receita toda dá 30 copinhos daquele. Nossa, 30? 30, porque ela rende o amendoim, o creme de leite, então ela rende bastante. Eu queria saber em torno de quanto foi o que você gastou aqui nos ingredientes, pra eu saber mais ou menos o cálculo que eu posso, de repente, colocar o preço pra vender. Tá em média com o amendoim, o leite, tudo, tudo uns 15 reais. 15 reais. Cada potinho desse, é legal vender a quanto? Uns 2,50 mais ou menos. 2,50? Dá pra fazer. Dá um caldo. Dá um caldo. Dá um caldo. Ainda mais que tá tudo tão caro em São Paulo. Nossa, menina, tudo muito. Porque ele rende bastante, né? Então, ele fica... Olha, eu tô vendo aqui que demora pra curar. Vai demorar um pouco. Mas como você é uma mulher assim, ó, espeta e sabe que em televisão tudo voa. Voa. Nós temos um pronto. Tem. Então tá bom. Vamos ver. Tá aqui. Ah, tá aqui. Tá aqui. Tava procurando. Pra elas verem o ponto. Olha a consistência aqui. Posso? É só quente. Melhor, né? Ó, vou mostrar pra vocês a conta. Ai, que delícia. Fica quase um brigadeiro branco. Fica um pouco mais mole. Fica um pouquinho mais mole, tão vendo? Olha, a vontade, vocês sabem qual é, de pegar a colher e vai. Ótimo. E agora? Então, fiz isso. Deixa ele esfriar um pouco, tá? Pra tirar do fogo. Tá. Engrossou, tá pronto. Aí você vai colocar o amendoim. Tá? Ai, dá água na boca. Olha que mistura bonita. Enquanto ela vai misturando, deixa eu mandar um beijo pro Gabriel. O filho do Henrique tá fazendo o aniversário, tá fazendo 17 anos. Um beijão pra você. O papai tá aqui todo feliz, né? Já tá virando hominho. 17 anos é hominho já. Hominho, moção. Homão já. Eles odeiam, né? Os meninos que não falam, você tá me chamando de hominho? Dura quando você fala, meu bebê. Nossa, aí acabou. Acabou. Na frente de menininha ainda? Nossa. Eles querem te matar. Nem pode, né? Bom, creme de leite. Creminho. Tá? Você vai colocando aos poucos? Você coloca na receita, você já pode colocar tudo. Ah, tá bom. Tá? Porque o creme de leite é que vai deixar ele suave e leve. Ai, olha isso. Sabia. Peraí, deixa eu ver se abre aqui. Aqui a Regiane mandou um Twitter pra gente. Aqui ó, assistindo sim, da cama e curtindo muito. Tá falando que eu tô arrasando. Obrigada, você é muito fofo. Você me motiva. Eu sou uma pessoa que ilumina o meu dia. Vejo saudades. Volta logo, hein? Toma um chazinho bem quentinho com mel, ó. É supinho, vai ficar ótimo. Olha. A sua paçoquinha cremosa. Ai, que delícia. Aí, você vai colocar num potinho maior. Vou colocar pra você, né? Porque ele é muito pequenininho. Eu também achei, viu? Porque eu sou uma pessoa que gosta de comer bastante. A fama já pegou, não tem jeito. Olha que delícia. Tão simples de fazer rapidinho. Rapidinho. A gente levou o quê? Cinco minutinhos? Sim, sim. O tempo é só aquele que nós falamos, que demora pra curar um pouquinho. Que é o que demora mais pra ele dar uma curadinha. Ai, meu Deus. Ai, ela joga pra fazer um enfeitezinho, um charme. Ai, eu vou mostrar essa tentação pra você. A consistência, de novo, junto com o amendoim. Quer ver aqui? Hum. Eu vou. Estavam falando, você colocou muito. Aqui, eu vou. Cada um com seus problemas, ó. Hum. 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 Meu Deus, obrigada por ter deixado eu vir aqui comer essa coisa boa. Gente, ficou um espetáculo. Não fica muito doce. Você sente todo... Não fica muito doce. Eu fiquei preocupada, porque paçoquinha normalmente é. Isso. Fica perfeito na medida. Uma lata de leite condensado é o que você precisa. É. O amendoim, você sente a crocância toda. É legal você deixar ele bem assim... Um pouquinho granuladinho. Granuladinho. Para ficar só o pozinho, né? Não tanto. Isso. E nem muito também, só o pó. Mas, menina, que perfeito. Fica muito bom, né? Nossa, só mais um pouquinho, tá? Não fica de ativo, fica leve. Hum. Perfeito. Não deixa ninguém levar isso. Não. Eu guardo para você. Por favor. De vontade. Muito bom. Nossa, que delícia. Passa o seu contato para a gente, o site. É claudesbuffet.com.br. Pode falar de novo. Claudesbuffet.com.br. Ótima pedida, quer vender agora aí, festa junina, super gostosa, aproveita, dá um bom dinheiro em bala. Obrigada, viu? De nada. Nossa senhora, é delicioso, dá vontade de levar tudo aqui. Você sabe...